Olá, boa tarde, estamos ao vivo na TPNBR trazendo notícias do governo federal a partir de agora. Estou aqui no Palácio da Alvorada, onde também está o presidente Jair Bolsonaro, que é a residência oficial do presidente. Ele está despachando e recebendo ministros aqui no Alvorada, desde que recebeu alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Bom, amanhã de hoje o presidente já teve várias reuniões marcadas desde cedo. Ele já se encontrou com o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado major Vitor Hugo, sobre esse encontro com o líder, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, ele publicou uma foto no Twitter, né? Essa foto mostrando os dois sentados ali, conversando um de frente para o outro, lá dentro, no Palácio da Alvorada. E a previsão agora para a tarde é de mais uma reunião, essa reunião marcada para as três da tarde. Inclusive, alguns carros já entraram aqui no Palácio. Essa reunião será realizada entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o secretário de Governo, General Santos Cruz, e novamente o líder, Major Vitor Hugo. É possível que nessa reunião o presidente Jair Bolsonaro tenha conhecimento, seja apresentado a proposta de reforma da Previdência, que é um assunto que nós já estamos falando, desde a semana passada, de um fechamento de uma proposta de reforma da Previdência. Hoje, esse primeiro encontro, desde que o presidente tomou alta, recebeu a alta, portanto, o ministro Paulo Guedes aqui, nesse encontro, nessa reunião com Jair Bolsonaro. E assim que nós tivermos um resultado dessa reunião, assim que ela terminar, a gente atualiza para vocês. Vamos falar agora sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, porque ele participou hoje de uma reunião, aqui em Brasília, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Sérgio Moro foi apresentar o projeto de lei anticrime, esse projeto que será levado ao Congresso Nacional na próxima semana, e o ministro destacou que o governo está aberto para receber sugestões de alterações no projeto. Vamos ouvi-lo. Nós estamos abertos a sugestões e críticas, deve ser apresentado na próxima semana, já que o presidente Jair Bolsonaro se restabeleceu. Olha, um dos pontos desse projeto de lei anticrime prevê a execução imediata da pena após condenação em segunda instância. Sobre esse ponto, o ministro disse que a proposta vai de acordo com decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvi-lo. Eu acredito que já houve várias decisões do Supremo no sentido da constitucionalidade, e eu acredito, claro, que nós vamos conversar com os parlamentares e vamos tentar convencê-los de que essa é a melhor maneira para nós termos uma justiça no Brasil que funciona e que não leve décadas para chegar a uma decisão, muitas vezes, relacionada à condenação de criminosos perigosos. O sistema precisa ser mais eficiente e acredito que os parlamentares estão abertos a esse convencimento. Essas são as informações até o momento. Nós também podemos voltar a qualquer momento na nossa programação com o resultado dessa reunião aqui no Palácio da Alvorada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com outros membros da equipe do governo. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jair Bolsonaro e a TV do Governo Federal.